Olá, boa noite, meus amigos e amigas, aqui é o Major Fábio Rousse, novamente começando mais uma das nossas lives. Hoje é dia 9 de abril, uma quinta-feira, uma semana santa bem atípica, tendo em vista os problemas do coronavírus. Amanhã, sexta-feira santa, 9 de abril, hoje, por volta de 19 horas e 25 minutos aqui em Manaus. Então, estamos aí começando a fazer mais uma das nossas lives, só dar uma ajustada aqui nas câmeras, que eu toquei a posição, no Instagram com Facebook. A princípio, nós estamos aqui online com todas as plataformas usuais, né? Os três perfis do Facebook, a fanpage e o Instagram. E vamos conversar um pouquinho, falar alguma coisa, essa semana. Não consegui fazer a live ontem, tive alguns problemas de conexão de internet aqui, mas eu espero que hoje, aqui a gente consiga superar. Tô vendo aqui já até o Vando Maciel tá online com a gente, seja bem-vindo. Enielto Costa tá online também. Nilo Miranda, sempre presente, seja bem-vindo. Essa... Esse perfil 3 do Facebook é o perfil novo, né? Então, tem muita gente nova entrando ali, sejam bem-vindos também. Quem estiver acessando a live pela primeira vez, deixe seu comentário, seu recado, compartilhe, divulgue. Aqui a gente procura ler todas as mensagens, responder todas as perguntas e abrindo aqui o espaço pra pauta, né? Pra gente ir conversando. Fiquem à vontade. Aos poucos aqui eu vou acompanhando todo mundo que tá no Instagram e o Facebook. Ontem tivemos o pronunciamento do Bolsonaro, né? Eu assisti bem na hora que tava passando a televisão, gostei muito. Também tivemos hoje a notícia da autorização do uso, né? O nome é difícil também, né? Não decorei ainda. O pessoal chama lá o remédio do Bolsonaro, né? Autorização do uso do remédio do remédio do Bolsonaro. E... E a gente vê algumas máscaras caindo aí, né? Principalmente ligado àqueles governadores que a gente sabe bem. O pessoal lá de São Paulo, do Rio de Janeiro. E que estão trabalhando contra o presidente, trabalhando contra o país. Mas aí cada um tem sua opinião quanto a isso. O Facebook, ele tá migrando aqui de plataforma de live. E é a primeira vez que eu tô fazendo com essa nova plataforma deles. Eu espero que seja melhor que a outra. Que a outra vinha apresentou alguns problemas ultimamente. Caindo, travando. Vamos torcer pra não ter mais nenhum problema. Quanto a isso. se você tiver uma imagem, som, tiver com algum problema nenhum, o pessoal pode mandar o seu feedback aí. E a gente vai procurando ajustar. Felipe Marquinhos tá online com a gente. Boa noite. Tá falando aqui. Boa noite, Major. Bora de mais uma live. Vamos interagir. Estamos aí. Se todo mundo interagir, nossa conversa fica bem mais produtiva. Aqui ele tá falando o nome, né? Hidroxicloroquina. Mas é isso aí. Eu já li bastante, mas ainda não decorei, não. Eu até achei engraçado no pronunciamento lá. O Bolsonaro falou. Lógico que ele tava lendo, né? Um script, com certeza. Mas é um nome difícil. Eu não sou químico, não sou pesquisador, biólogo, nada disso. Aí fica um pouco puxado. Apesar de já ter estudado alguma coisa de química no curso de engenharia. André Pascoal tá também comentando que a imagem do sol tá ótimo. Que bom. Seja bem-vindo, meu amigo doutor Pascoal. Júlio Maldotti tá com a gente também aqui. O Amazonas também. Eu não entendi o Amazonas também. José Marcos Silva. Hidroxicloroquina. Ou cloroquina. Cloroquina fica mais fácil. Ou o remédio do Bolsonaro mesmo. Ele tem mais remédio do Bolsonaro. Vai virar o remédio do Bolsonaro. Segundo aí o que a gente vê na mídia, né? Alguns depoimentos médicos aí parece que tem um resultado muito bom, né? E eu tô trabalhando esses dias num centro de logístico da operação conjunto do coronavírus ali do exército. E tá uma demanda muito grande pelos quartéis, da tropa de maneira geral aí pela produção desse remédio, né? Por falar nisso, infelizmente, toda vez é que eu falo de coronavírus, né? Mas eu vou fazer uma... Abrir um parênteses aqui agora também, né? Infelizmente tivemos o falecimento essa semana, foi, se não me engano, anteontem, de um militar, né? De um oficial do exército pelo motivo do coronavírus. É o tenente coronel Pericles, que servia lá em São Gabriel da Cachoeira. Infelizmente faleceu, né? Ele já tinha uma certa idade, já tinham alguns problemas anteriores ali, mas com certeza o coronavírus veio complicar a situação dele. Uma pena. Eu não conheci ele pessoalmente, eu conheci de vista só. O ano passado, em agosto, eu fui numa viagem em São Gabriel da Cachoeira, aí nós estivemos lá na brigada, tudo, aí eu vi de vista, assim. Mas, assim, de conhecer pessoalmente, bater um papo, ou então ter trabalhado junto, eu não conheci, não. Mas as referências eram muito boas, todas as pessoas que conheciam ele falaram que foi uma pena, um pesar, né? E fica aí o meu... A minha mensagem de pêsames para a família, para a nossa família militar, de ter perdido um companheiro de fada. Por outro lado, também tem um amigo meu, o doutor Érico, que faz parte do nosso grupo de trabalho, que estava recentemente internado com o coronavírus na UTI, saiu hoje da UTI, já está em fase mais avançada de recuperação, que já é uma boa notícia também. Então, não adianta só dar notícia ruim. Eu vi hoje um vídeo do apoiador do Bolsonaro lá, na porta do Planalto, falando, olha, Bolsonaro, porque o pessoal só divulga o número de mortos, o número de casos, por que não divulga o número de gente que se curou nesses boletins aí? Eu acho que é o boletim do Ministério da Saúde, que sai todo dia no final da tarde. É uma excelente ideia também. Não adianta só trabalhar com notícia ruim, tem que trabalhar com a verdade. Vamos lá, Josemira da Costa, Maciel, boa noite, seja bem-vinda, está com a gente aqui também. Vando Maciel, major, há uma jogada do Congresso para que o presidente repasse 180 bilhões para os estados e municípios, sendo que o governo federal tinha disponibilidade de repasse de 93 bilhões. São dados muito técnicos, né? Assim, se ano o Brasil vai ao fundo do poço, os governadores e prefeitos poderiam gastar sem justificativa, ou seja, festa com dinheiro público. Não vou dizer nem que sim, nem que não, mas a dica que eu dou é que toda vez que você lê uma matéria assim, desse porte, vou chamar assim, na rede social, na internet, eu já tinha batido alguma coisa assim na minha mão lá, no grupo, no WhatsApp, procure sempre ler isso aí com uma visão mais crítica, ou uma visão mais... Às vezes é uma fake news, tem interesse, então eu estou achando essa informação muito exagerada, muito... mas também não estou dizendo que isso não seja verdade, não. Essa conjuntura atual aí. Vamos lá, vamos prosseguir aqui no Instagram, o Ricardinho também está com a gente aqui, imagem e som está bom, está falando, né? Iris Della Costa está com a gente no Facebook, boa noite, minha amiga, seja bem-vindo. A Ellen Assunção, minha amiga Ellen, lá de Belém está com a gente também, isso mesmo, verdade e transparência sempre. Foi o que o Bolsonaro falou no final do discurso dele ontem, né? Aquele... Aquela passagem bíblica que ele sempre fala, né? João 8.32, se eu não me engano, né? Conheceis a verdade, a verdade vos libertará. Então, é o que ele sempre fala. Aí, hoje eu vi aqui na minha rede social aqui, alguém jogou em umas capas da revista Isto É, mas que é fake lá, nem corri atrás para a seleção da verdade. Isto É, não sei o que, Bolsonaro deve renunciar. Os caras estão viajando na maionese, cara. Vamos lá, vamos prosseguir aqui nas mensagens. Maria Aparecida está online, boa noite com a gente. Cristiane Ana Oliveira também, boa noite. Cristiane Soares está com a gente também aqui, boa noite. Odete Mota está com a gente também, sempre participando. Boa noite, seja bem-vindo. Deixe a sua mensagem, seu comentário. Então, é isso, né? Hoje é uma quinta-feira de Semana Santa. Nesse clima meio chato, né? Infelizmente. Tanto pelo falecimento de um companheiro de fada, quanto pelas dificuldades da quarentena que nós estamos tendo aqui e tudo. Manaus é uma cidade que está aparecendo negativamente no mapa. A gente vê alguns colegas já, a gente vê a doença já chegando em alguns colegas, pessoas próximas. Como o caso do doutor Érico, tem um amigo meu também, o Nelsinho, amigo meu de infância aqui também, que é nosso secretário de meio ambiente aqui na SEMAS, que também estava internado com coronavírus, mas eu acho que ele já deve estar melhorando também. E a gente vê chegando no próximo, né? Chegando nos amigos, nos conhecidos. E aí a gente fica reticente, né? Preocupado. Vamos prosseguir aqui. Felipe Martins, o que o senhor achou do Wilson Lima ter trocado de ministro da saúde? Ah, não, você está confundindo, é secretário de saúde. Ministro é só presidente, é só cargo federal, né? Alto escalão, primeiro escalão do cargo federal. Em meio a essa pandemia, né? Gostei não, gostei não. Não conheço a pessoa, a tal da nova secretária, mas trazer uma pessoa de São Paulo, no meio da crise, não gostei não. Mas não tenho informações assim, mais detalhadas. Vi que já estavam jogando aí, acho que já pegaram o CPF da pessoa, já estavam jogando. os processos que ela responde, tudo. E achei, não achei legal, não. Tudo que vem desse governador, aí a gente já tem que suspeitar mesmo. Infelizmente, nós estamos mal de governador. Muito mal. doutor André Pascoal, ideias para melhorar o trânsito de Manaus, major. Temos, temos algumas ideias sim. É lógico que no âmbito da Câmara Municipal a gente não executa, né? A gente fiscaliza. Mas, com certeza, tem coisas que podem ser melhoradas ou implantadas. Uma das coisas que eu vejo, que eu tenho curiosidade até de saber e conhecer, é o tal do plano de expansão da cidade, que eu já ouvi falar. Que é um plano que determina, norteia, né? Para as prioridades de obras, de viadutos, de avenidas, para onde a cidade vai expandir. E eu já ouvi falar que esse plano não é seguido. As prioridades desse plano não são seguidas. Então, as obras que são feitas hoje, os viadutos, a gente sabe que em Manaus hoje tem as principais obras aqui, né? De mobilidade urbana, de trânsito. Ali o mergulhão da Constantino Nery com a Avenida São Jorge. Temos ali o viaduto do Manoa. Temos ali lá na saída da cidade, lá na entrada do Tarumã, né? Tem um outro aqui também que eu tô tentando lembrar. Mas são as principais que eu vejo hoje e segundo alguns já me disseram, essas obras não são a prioridade principal da cidade, em termos de desafogar o trânsito. A gente vê aqui, na minha proximidade aqui de onde eu moro, aqui um trânsito complicado aqui, nessa região ali em frente ao Porão do Alemão, próximo do Carrefour ali do Dom Pedro. É uma areazinha complicada. E será que é tão prioritário assim fazer essa obra lá na Torquato, na saída, lá nesse... na entrada do Tarumã lá? Será que tem um fluxo tão grande assim de veículos assim? Gastando o que devem estar gastando pra lá? Tem a questão do transporte público dos ônibus, né? Com certeza tem muita coisa pra melhorar. Eu vejo isso na... eu vejo isso por... por onde que passa isso na questão da Câmara Municipal? Na fiscalização. Fiscalização das empresas, do que é acordado, do que é contratado. Essas empresas de transporte público, pra elas poderem operar, elas dependem de licenças. Licenças municipais, elas têm que dar contrapartida, elas têm que oferecer o... a qualidade do serviço, seja num ônibus novo, seja num ônibus refrigerado. É... tem as possibilidades também de... de reordenamento de grandes... grandes avenidas aqui, né? Eu sempre ouço falar do... da ideia do projeto do binário, chama Binário Constantino de Jauma. É um projeto de fazer a Djalma Batista e a Constantino Nery numa mão só, num sentido só. Todo mundo sabe, né? Mas durante boa parte da... do... do... do tamanho delas, elas caminham em paralelo, né? Elas só se vão se juntar lá no viaduto de flores e deságua lá no boulevard depois, né? Sendo que a Constantino ainda prossegue, vai pro T1 e aquela coisa toda e a Djalma muda de nome, vira outra lá que eu esqueci agora, Constantino, Clementino, esqueci. E tem um projeto desse, lógico, com certeza tem implantações, implementações a serem feitas, né? Mudanças de... de rua, de sentido, de obra, retirar canteiro central, mas deve dar uma tendência de melhorar o trânsito. Aqui na... na proximidade da minha casa também tem um binário que eles estão já trabalhando pra fazer, que não sai... não terminaram ainda, que é aqui na região da Vila Militar da Plaça de Castro, ali na... na Jacira Reis. Já andaram fazendo algumas agulhinhas de... por falar nisso, não vamos só criticar, também temos que elogiar quando a coisa é... tem ideias boas. Nessa questão de mobilidade urbana, uma ideia boa que eu vi que foi feito nos últimos anos aqui em Manaus, né? Na na... na prefeitura do Arthur, diversas bolas, né? Bolas ou viadutos ou... 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 é... 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 principalmente bola, né? Fizeram na bola da Frama, fizeram na bola do produtor, fizeram aqui na... lá na... na bola do coroado, é antes... antes... antes de você chegar na bola fazer um retorninho, né? Já viram, já? Já viram? Pô, isso aí deu uma melhorada no trânsito nessas bolas, muito grande, uma uma obra relativamente simples, uma ideia, alguém deve ter, pô, como é que eu não pensei nisso antes, e que melhorou o trânsito com medidas simples, foi feito um retorninho desse também aqui na Jacira Reis, no final da Jacira Reis, já chegando ali nesse cruzamento ali no São Jorge, uma ideia simples que com certeza desafoga ali 20, 30% do trânsito nessas rotatórias, nessas bolas, na verdade o termo correto é rotatória, mas aqui em Manaus o pessoal chama de bola, mas o termo correto é rotatória, e temos questões também de possíveis obras, aí já envolve obras de porte maior, como o chamado BRT, o VLT, até mesmo o metrô, por que não? Uma ideia interessante que eu ouço também em relação ao transporte público, que eu vejo viabilidade de implantar aqui em Manaus, eu não sei por que até hoje não é feito, eu não sei, é a questão do transporte fluvial, por que não? Por que não ter uma ligação de, como é que se diz? Uma ligação de transporte fluvial público ligando, por exemplo, a Ponta Negra, ao Educandos, que vá lá na SEASA, que seja, que fosse estabelecido algumas paradas, São Raimundo, por exemplo, que botasse ali, né, eu estou falando nesse trecho como um todo, né, por que não pensar em alguma coisa nesse sentido? É tão difícil assim, tão complicado de fazer, umas barcas de porte maior, um atracador, um pira ali, isso lá no Rio de Janeiro, por exemplo, já é feito há vários anos, mesmo com a ponte Rio Niterói, que já existe há 40 anos, a travessia da Baía de Guanabara continua sendo feita por barcas, sai lá de Niterói, não me lembro de onde agora, chega lá na Praça Mauá, lá no Rio de Janeiro, isso já continua, mesmo anos depois da ponte, as pessoas que acham que vale mais a pena, pegam a barca. E por que não pode ter isso aqui em Manaus também? Isso desafoga o trânsito, desafoga o transporte público, desafoga o... melhora a mobilidade urbana da nossa cidade. Então, são ideias que, lógico, quem tem que realmente tomar a frente desse trabalho é a prefeitura, nós temos aí candidatos a prefeito que com certeza têm os seus planos de governo, que vão ser cobrados, vão ser sabatinados na questão do transporte público, que em Manaus está cada vez pior o trânsito, isso é fato e notório, todo mundo sabe. Mas nós, candidatos e os futuros vereadores, não só os que ainda estão lá, mas quanto os... a futura, a próxima legislatura municipal, tem que cair de cabeça com isso aí. Vamos lá, desculpa, falei bastante, deixei as mensagens um pouco de lado. O Wando Maciel está falando que viu essa informação, ele está falando dos bilhões que ele falou agora recentemente, que a deputada da base do governo passou ontem, só que nada disso é divulgado, tá bom. Eu não estou dizendo que não seja verdade, eu só estou dizendo que é aquela famosa história da meia-verdade, ou então da verdade distorcida, a informação distorcida. Então é uma informação que com certeza tem várias... Como é que se pode dizer? Envolve várias coisas, não é simplesmente esse valor bruto. Ah, é 200 bilhões que o governo vai ter que jogar nos estados e prefeituras. Não, não é bem assim. Tem várias outras coisas aí. O Wando está falando também daqui, verdade, uma ideia que ajudou o trânsito. Ana Oliveira, estou preocupada com desemprego, meu filho trabalha na Pelmex, e hoje 42 pessoas pegaram as contas hoje. É aquilo que o Bolsonaro fala. Pior do que o vírus, pior do que fica... Vai ser a fome, o desemprego, a recessão, a pessoa ter dificuldade para comprar, pagar suas contas, se alimentar. Está aí, nossa amiga está falando. Você não é a única não que eu já ouvi falar nisso, porque eu já falei que tem muita gente pegando a conta aí. Infelizmente. Vamos lá. O Anísio Azevedo está com a gente. Boa noite, seja bem-vinda. Então, uns assuntos interessantes hoje que a gente está debatendo aqui, procurando explorar a questão do transporte público. Falamos bastante disso. E tem assunto, tem que explorar mais coisas disso aí. Galeria, galera da direita, estamos aguardando Cidade Inteligente até hoje. Era o aplicativo do Arthur que ele falava, na Cidade Inteligente, o cara vê no aplicativo a hora que o ônibus está chegando. É verdade, você tem razão. Tem razão. Galera da direita ainda aqui, fala o seu nome, meu amigo, para eu não ter que falar o seu apelido aqui. Galera da direita é um negócio meio genérico demais. Mas já vi que você é um... Você é dos nossos. Major, o problema é a falta de retorno. Outro problema também na cidade de Manaus. Muito bem levantado. Falta de retorno. Olha, eu já viajei o Brasil todo, já morei em várias cidades. Eu acho que a cidade que eu já viajei, que eu já fui aqui, tem pior de retorno que eu conheci a Manaus. É sofrido. O pouco que tem, eles tiram. E eu não vejo, assim, essa necessidade tão grande de tirar. Principalmente retornos ali na Ponta Negra, na Minuturismo, eles tiram. Vamos ver se o próximo prefeito vai continuar mantendo essa política de acabar com retorno. acaba com retorno e não dá uma solução. A falta de retorno contribui muito para o motorista fazer conversões proibidas. Rose Rodrigues está online com a gente aqui. Seja bem-vinda. Capitão Reis Oficial. Está online aqui também. Seja bem-vindo. Vamos prosseguir aqui. Já estamos com 22 minutos, caramba. Quando eu começo a falar, o tempo voa. E eu quero procurar explorar o máximo possível com as mensagens. O Felipe está falando, confundiu o secretário. Não, relaxa, meu amigo. Todo mundo se confunde. Eu também me confundo aqui também. O Lindomar. Um abraço aqui do Rio Preto da Eva. Um grande abraço aí para todos os meus amigos e amigas em Rio Preto da Eva. Município próximo daqui de Manaus. Muito, muito bacana. Já fui aí algumas vezes. Tenho amigos aí. E a satisfação aí mandar esse alô para o pessoal todo aí de Rio Preto da Eva. Coronel Jair Coronel Jair Coronel. Está online também aqui. Edi Cordelho, Major Boa Noite. Jorge Teixeira, no aguardo das melhorias, que Deus quiser. Um abraço também para todo mundo aí. O Jorge Teixeira, o pessoal da Zona Leste. Olha só, por uma satisfação, está vendo aqui o meu ex-comandante aqui, o Coronel Codelo, está online com a gente. Superintendente do DENIT do Pará. Com certeza, uma pessoa que tem uma experiência grande com obras de... Foi comandante do 8º Batalhão de Engenharia de Construção lá em Santarém. Coronel Codelo, a satisfação ver o senhor aqui. O Coronel está falando aqui excelente. Manaus tem inúmeras possibilidades. O metrô tem que ser seriamente pensado. É o que eu acho também, Coronel. Nós estamos em uma cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes. A sétima maior cidade do país. Sétima maior população. O PIB daqui de Manaus hoje é o quinto, sexto maior do Brasil. Quer dizer, nós estamos em uma cidade das mais ricas do país. Muito por causa do polo industrial, é lógico. E vivemos problemas de trânsito aqui, de mobilidade urbana, coisas ainda arcaicas. Eu era criança aqui em Manaus, nos anos 80, e eu lembro desses ônibus. Esses ônibus grandes, o bitrem que chama. Primeira vez que eu vi esses ônibus, criança, tinha 7, 8 anos de idade. Caramba, ônibus grande, diferente. E a gente vê esses ônibus rodando até hoje, fazendo a ligação dos terminais. Pô, eu estou falando de 30 anos atrás. Em 30 anos atrás, é o mesmo modal de transporte público em Manaus. Não evoluiu nada, não mudou nada. A cidade cresceu, cresceu. Eu pegava ônibus, eu estudava no Colégio Militar de Manaus, pegava ônibus ali naqueles pontos ali do lado do Colégio Militar, descia no T1, pegava outro ônibus aqui para Ponta Negra e a gente vê o mesmo modal. Quer dizer, não tem opção. O povo não tem opção e o trânsito só faz piorar cada vez mais. Então, satisfação aqui ver o Coronel Codelo online com a gente. Um grande abraço. Vou seguir aqui. São muitas mensagens em jogo. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta de todas. Todas as mensagens que estão aqui hoje estão bem movimentadas. O Vando aqui, Major, excelente live. Até amanhã. Um abraço, o Vando. Volte sempre. Um amigo que sempre contribui com a gente aqui. A Elma Ramos está mandando uma mensagem. Boa noite, Major. Você acha que mesmo com esses auxílios que o presidente está liberando, você acha que isso vai conseguir resolver o problema do desemprego e os outros problemas que vêm junto falam que não. Eu não acho que vai resolver, não. Com certeza, não. O que o presidente está fazendo é minimizando o problema. Ele está tentando ajudar o povo. Os R$ 600,00 para as pessoas que se enquadram nas condições ali, para começar, não é nenhum salário mínimo. e várias pessoas estão perdendo o trabalho, sendo demitidas. Isso aí não vai resolver, não. Ninguém. O próprio presidente sabe disso. Agora, mas ele está tentando, está fazendo alguma coisa. Pior é se não fizer. Quer dizer, o governo federal, o presidente, está se esforçando para disponibilizar uma ajuda extra para as pessoas que quem está pagando é o próprio povo. Então, não é que isso vai resolver problema nenhum, não. Ninguém está falando que isso vai resolver o problema, não. O problema é muito maior do que esse e vai piorar. Nesse ritmo vai piorar, porque a quantidade de demissões vai ser muito maior. Hoje eu estava vendo um vídeo do pessoal aqui daqueles bombons finos, do chocolate. Caramba, para vocês terem noção, nós estamos na Semana Santa. essa semana começou na segunda-feira, aí alguém falou que sexta-feira é feriado. Aí eu vi no calendário ali e sexta-feira é 10 de abril. Coincidentemente, 10 de abril, o coronel Condeiro que é da Arma de Engenharia não me deixa mentir, 10 de abril é o dia da Engenharia, da Arma de Engenharia do Exército. E normalmente tem solenidade, é um dia festivo, é um feriado, só que em virtude do coronavírus eu já sabia que não ia ter solenidade, não ia ter nada, porque está tudo suspenso. Mas eu fiquei na cabeça, assim, legal, 10 de abril vai ser feriado, é por causa do dia da Engenharia, eu fiquei com isso na cabeça. Mas não era. O feriado é por causa da Semana Santa, a semana começou e eu não tinha percebido que a gente estava na Semana da Semana Santa. Tanto que está um negócio assim, a gente está tão em off para essas questões de feriado, de sei lá o quê, até mesmo a questão do lazer, Semana Santa é normal as pessoas viajarem, ir para o sítio, para o interior. Quer dizer, aí você imagina os empresários que dependem da Semana Santa, na questão do chocolate, do bombom, da alimentação, até mesmo restaurante, turismo, que dependem da Semana Santa para ter um resultado melhor no ano. Esse pessoal, infelizmente, está lascado. E aí, eu vi hoje esse vídeo dos proprietários do Bombom Fino, falando que vão estar entregando, fazendo entrega, o cara mostrando um monte de caixa lá, pedidos que foram cancelados. com certeza vai ter muito desperdício, estrago, produtos que vão se estragar. Mas, para vocês verem como a crise é complexa, ela não é assim, não envolve só uma classe ou só um segmento da sociedade, da produção, do empresariado, da indústria, não, é uma crise complexa. Uma medida de quarentena afeta vários segmentos da sociedade e provocando também demissão, recessão, com certeza vai afetar o PIB do país no final do ano, vai afetar vários, efeito cascata, a palavra é essa. Vamos lá. Nossa, já estou hoje com, estou batendo aqui meu recorde, 30 e poucos minutos, vou começar a fazer os encerramentos, como vocês sabem, eu não gosto de passar dos 30 minutos para não ficar um vídeo muito pesado, muito carregado, mas hoje a conversa está boa, vários assuntos interessantes, mas eu vou fazendo aqui o encerramento, aqui o meu amigo Armstrong está falando aqui, um abraço forte, aproveitando a oportunidade também já, para dar o parabéns antecipado para a arma de engenharia, para os colegas militares da arma de engenharia, eu não sou da arma de engenharia, mas eu trabalho no grupamento de engenharia, então eu trabalho com vários colegas que são da arma de engenharia, o próprio amigo que é Armstrong, serviu no sexto bec lá em Boa Vista, se não me falha a memória, né, Armstrong, confirma aí também os amigos, companheiros da arma de engenharia, amanhã eu vou fazer uma outra live, eu vou falar novamente disso, falar um pouco, tá aí, uma boa pauta para amanhã, para a live, eu vou falar sobre o trabalho da engenharia, a engenharia no exército brasileiro em prol do país, eu vou falar sobre as obras que a engenharia faz, as obras de cooperação, as estradas, as pontes, tem muito assunto ali para a gente falar, e é onde eu trabalho aqui no exército, no grupo da vida de engenharia, tenho muito orgulho, muita satisfação de fazer parte dessa família, e a gente vê aqui alguns amigos aqui online com a gente aqui também, então eu vou fazer um encerramento aqui, muito obrigado a todos pela participação, desculpa se eu não consegui responder todas as perguntas, todas as mensagens, porque realmente hoje está muito movimentado, e felizmente a conexão não caiu, todas as plataformas ficaram online ao mesmo tempo, simultaneamente, vai estar tudo publicado aqui no Facebook, no Instagram, não publica, mas vai estar no Instagram, tá bom? Um abraço a todos, um bom início de semana santa, de feriadão prolongado, que na verdade não é feriado na prática para ninguém, porque já está todo mundo em quarentena, e amanhã eu vou novamente entrar e prometo que vou falar sobre a engenharia no Exército Brasileiro. Um grande abraço a todos, fique com Deus, até a próxima. e aí Vamos lá.